Bala Bala Não sei o que, os anos 80 Os anos 80 Os anos 80 Qual palavra? Comer, engolir É balinha isso ai, da balada É balinha mesmo? É bala Balada Balada É bala É bala É bala É bala É bala Vai de novo O que? Bat 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 un minuto Donsa Dousa A O'K Procurou não, esse é o moo Luísa! Câmera! Ele, aquele! Lua! Lua! Noite! Noite de verão! Noite de bala! Dança da Lua! Dança da noite!